Todas as minhas Mentiras que eu ouvi a vida inteira Forca que fizeram sem eu mesmo ser culpado Nem toda ameaça poderia me impedir Eu vou chegar lá Eu sei que eu vou chegar lá Dentro do deserto com esse sol na minha cabeça E esses pessimistas que me enchem todo dia Nenhum julgamento poderá me proibir Eu vou chegar lá Eu sei que eu vou chegar lá Luz da minha vida Sol da minha justiça Sangue derramado Acesso garantido Túmulo vazio Urso sem comida Único caminho Verdade e a vida Mesmo me jogando lá pra dentro da fornalha Ainda que quisessem me manter amordaçado Os religiosos nunca vão me compreender Eu vou chegar lá Eu sei que eu vou chegar lá Luz da minha vida Sol da minha justiça Sangue derramado Acesso garantido Túmulo vazio Túmulo vazio Urso sem comida Único caminho Verdade e a vida Eu sei que eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Eu sei que eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Eu sei que 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 eu vou chegar lá Não quero andar, eu quero ir Nada pode impedir esses meus pés Quero ver ele percorrer o território Eu vou sentir sobe os meus pés Não só por humildade que meus pés ele lavou Foi uma maca e uma cura que me empurra Eu digo, sai que agora eu quero andar Sai que agora eu quero andar Eu vou entrar, eu vou sair Eu esvaguei uma serpente com os meus pés Agora eu sei que eu vou subir Ele subiu e eu vi a planta dos seus pés Não só por humildade que meus pés ele lavou Foi uma maca e uma cura que me empurra Eu digo, sai que agora eu quero andar Sai que agora eu quero andar Não só por humildade que meus pés ele lavou Foi uma maca e uma cura que me empurra Eu digo, sai que agora eu quero andar Eu tenho liberdade pra caminhar Sai que agora eu quero andar Através dos seus pés que ficaram aqui na terra Sai que agora eu quero andar You give me water In a dry and thirsty land You satisfy my hunger Música 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 Música